Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo pra vocês aqui do VCDS, eu vou mostrar pra vocês agora como é que vocês fazem pra tirar ou desativar o barulho do cinto de segurança, aquele barulho de quando você não põe o cinto ele fica pitando, pitando, pitando e nunca para. Bom, pra vocês desativarem esse som do cinto de segurança é muito simples, vocês vão entrar aqui na central de select control, clicar em select, vocês vão entrar aqui na central 17, que seria a central de instrumentos, espera lá ler a central 17, vocês vão entrar aqui em encoding, vocês vão aqui em load encoding helper, abriu ela vocês vão ter aqui o byte 0, vocês não vão entrar no byte 0, vocês vão pro byte número 1. Aqui no byte 1 o que vocês vão precisar fazer é o que? Desativar esse bit 1 aqui, esse bit 1 é o bit que ele avisa toda vez que você tiver sem cinto. Vocês desmarcando essa opção aqui ó, do bit 1, ele vai parar de ficar dando esse aviso o tempo todo, de que você tá sem cinto dirigindo. Então é só vocês virem aqui no byte 1 e desativar ele. Desativou vocês podem fechar essa tela, clica aqui em do it na tela anterior e ele já vai estar desativado. Aí vocês podem fechar todas as telas, desligar o carro, sai do carro, trava o carro com a chave, destrava o carro e aí já está funcionando a opção. Muito simples e muito fácil. Quem gostou curte e compartilha, quem tiver alguma dúvida pode me mandar aí que se eu souber eu respondo pra vocês. Quem tiver, quem entender bastante do desse programa e souber coisas que eu não ensinei pra vocês. Eu agradeço também que vocês me ajudem pra eu poder fazer mais vídeos, né, pra galera conhecer um pouco mais de como utilizar esse programa. E é isso aí galera. Abraço a todos. Tchau, tchau.